E ele ia me substituir às quatro da manhã. Deixa eu adivinhar, ele não apareceu. Não sei pra onde o Irruder puta foi, mas chegou uma hora atrasado. Tá pouco se fudendo, se eu durmo ou não. E aonde ele foi? Boa pergunta. O que é? Desculpa, amigão, eu não falo a sua língua. Constrói um acampamento que presta. Bom, eu tenho um monte de carne velha. Quer um petisco? Claro que quer. Pronto. Eu nunca me esforcei tanto pelo amor de um cachorro. Mas você merece, perrito. Oh, agora a gente virou amigo, né? Né? Nunca te vi por aqui. Oye, guerrilheira? Oye, guerrilheira? Oye, guerrilheira? Preciso da sua ajuda para achar aquele tenente. Nosso amigo soldado disse que ele foi para a ilha particular do Napoleão El Pequeno. Então você e eu vamos pegar um barco em Siniestra e ir para Caio, Vila Real. A gente se livra desse cingau e a operação do Rosset vai por água abaixo. Mas mantém isso entre nós, tá? Meu pai já anda estressado demais ultimamente. Vejo você na doca. Porra! Porra! Volta! Acho que os alunos dão me rodejinho. Vão embora! Aqui é sua caranga. Vim o mais rápido que pude. Graças. Foi mal, Guapo. Não tem lugar pra você. Para! Não tem lugar pra você. Tani, tem uma pessoa que eu quero que você conheça. O nome dela é Yami. Mencione ela como Juan Cortes dos Carlos. Não aguento dois de você. Se não aguentarei um... Ah, foda-se, que piadinha de merda. Suba atrás da Yami. Não tem lugar pra você. 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 A gente está assumindo muito risco por um tenente. Você está achando ruim? Pode pular na água. Belo barco. É seu? Não, eu roubei. Meu pai me ensinou a fazer ligação direta em tratores quando eu era criança. Mesma ideia para barcos. Aí, o Carlos precisa de um médico. Boa sorte. Ele está tossindo sangue, precisa de ajuda. Fui pescar uma vez com meu pai, no sul da costa del mar. O que ele tem de fazendeiro não tem de pescador. Não tinha paciência. Sempre prendia o anzol no fundo e até no beiço uma vez. Ficou tão irritado que jogou uma dinamite na água. Matou um monte de peixes, mas também meteu um furo no nosso barco. Nadamos por cinco quilômetros até a margem. Vários barcos pararam para ajudar, mas meu pai mandou todos para o inferno. E o que isso tem a ver com a doença do Carlos? Só estou dizendo que no dia que Carlos Monteiro aceitar ajuda, o inferno congela, Dani. Conho. Vocês, Monteiro, são um poço de teimosia. Eu não. Só o meu pai. Claro. Cala a boca. Merda de tabaco. Era para isso enriquecer o nosso povo. Pelo menos é o que o Anton disse. Sim. Foi assim que ele se elegeu. Sim. Muitos de nós votaram nele. Caímos nas promessas. Acreditamos que seria que nem antigamente. Como se fosse uma fantasia. A gente errou feio. Se a gente quiser mudar as coisas, alguém precisa colocar todo mundo em forma. Ser a voz da união. E esse alguém não é meu pai. Então, o Carlos não tem um plano? O plano dele é não conta pra ninguém o que você estiver sentindo. Nunca. Não confie em ninguém também. Especialmente na sua própria filha. É só reagir ao que o Napoleão é o pequeno tacar em você. Ele é da velha guarda. Me faz lembrar do diretor do orfanato. Rígido, durão. Mas se ele gostasse de você, te protegia com unhas e dentes. Esse tipo de pensamento vai matar a gente. A gente não pode continuar reagindo a você. Não tá funcionando. A gente tem que tentar outras coisas. Ser ágil. Tá sempre um passo à frente do hijo de puta até ele morrer. Tô contigo. Assim que se fala, Dani. Merda. Tá fumando mexicano? O tabaco foi todo tomado pelo viveiro. Não sobrou nem pra gente fumar. Comer merdas. Eita. O que passou? Aquele merda do José Castilho. O sobrinho capacho do Antón. Lo veo y no lo creo. O que ele tá fazendo? Ele tá... Ele tá com o tenente que temos procurado. Parece mais um cientista. Vamos acabar com você? Não. Assim vai atingir o tenente. O que tá rolando? Troca. Oh. Tá bem ali. Eu preciso saber aonde aquele cientista tá indo. Vamos vasculhar o lugar atrás de informações. Bora. Talvez o tal amigo do Aliponto possa ajudar. O que é? O que é? O que é? Não é? A gente foi escolhido pra patrulhar a ilha do General Castilho. Isso significa que ele confia na gente. Significa que a gente tem futuro. Eu aposto que você não ouviu palavras de nós e do Luque. O que é? Eu não tenho uma bala na cabeça da Patrícia. Ela chega mais dentro. Cuidado aí! Onde é que tá? Pode morrer! Preciso recarregar! Faz. 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 Vamos lá. Parabéns, charanistas de coração. Vocês entraram para o grupo seletro de você das caixas. Percebam que agora vocês são muito especiais. Eu sou um extremo e índio. Mede-comenda esse dia. Livre-se das amadas. Silêncio, vem. A gente se vê em seu bebê. Ok. Ainda tenho que achar informações sobre o paradeiro do cientista. Aqui diz que você tem uma vila na parte norte da ilha. Vamos lá. Eles já iram. Cuide! Cuide para esses cabrones. Toma isso! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Será que o José tem um computador por aqui? Bicho ruim. Tô te vendo. Tiro! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é? O que é? O que é? Nada. O que é? O que é? O que é? O que é? Aí, rápido. Como é? Mierda! Espalhe-se! Cuidado! Cuidado! Prefine-lo! Grenade! Melhor correr! Mierda! Mierda! Mata eles! Tá voltando! Mierda! Arremessando! Mierda! 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 Obrigado.